2ª edição, oferecimento, Outiplex, salas iguais com o mesmo valor em qualquer andar. A guerra contra o mosquito transmissor da dengue e outros vírus. O governo anuncia a contratação de 200 agentes de saúde para reforçar a equipe de prevenção nos municípios. O JPB vai informar também os novos números da microcefalia na Paraíba. Médicos residentes do HU de João Pessoa antecipam a prevenção nacional e entram em greve por tempo indeterminado. Trecho da BR-230 volta a ser interditado nesta terça-feira. E ainda, o que abre e o que fecha no feriado de amanhã. E você vai saber curiosidades e o significado das peças do presépio natalino. O JPB está no ar. Boa noite. 200 agentes de saúde vão ser contratados pelo governo do estado para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. O anúncio foi feito durante uma reunião hoje à tarde no Palácio da Redenção. A seguir, trecho da BR-230 será interditado novamente amanhã. Os detalhes daqui a pouquinho. Até já. Para a gente uma foto ou um vídeo dele pela nossa rede social. O número é o 981-21-1030. Repetindo, 981-21-1030. E olha só, tem uma outra coisa para dizer para você. O ideal é você tirar foto ou gravar com o celular nessa posição aqui. Tá certo? Eu fazia errado. Eu só tirava foto e gravava assim. Então, para a gente aqui, facilita. Fica muito mais bonito com o aparelho nessa posição, deitado. Mande na mensagem o seu nome e o bairro ou cidade onde você mora. Alguns vão ser exibidos aqui no JPB. E essa edição termina por aqui. Assista agora ao Jornal Nacional e depois a novela Totalmente Demais. Outras notícias do Estado você terá amanhã às 6 horas no Bom Dia Paraíba. Boa noite e aproveite bem o feriado. Jornal Nacional e depois a Alte-Plex. Jornalenses 2ª edição. Oferecimento Altiplex. Salas iguais com o mesmo valor em qualquer andar. Tchau, tchau.